O que é isso? Obrigada. 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 Colage artist. Obrigado. Ele disse que tudo é bom. A comedy parte é bom, a magic parte é bom. A marketing parte é bom. Mas tem algo que você tem que fazer. E ele disse que é a crowd interaction. Você tem que ser? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Um segundo. Um segundo. Você tem que ser? Sim. Muito bem. Eu estou muito bem surpreso. Como os artistas usam diferentes, diferentes composições. Então, eu acho que o que você está dizendo agora, é certo. Talvez esses dois anos têm muito tempo para os artistas, para entender eles. Entendendo seu próprio psique, seu próprio consciente. Você pode ver isso. O art é bastante distúrbido. Mas o art é que o art é que às vezes, ele prefere a distúrbida. porque talvez eles têm a necessidade de tempo. O que você quer dizer? E os artistas, o que você está dando a plataforma para eles? Eu acho que não é realmente para dar uma plataforma, mas para encontrar uma oportunidade para trabalhar com todos os artistas, que pensam criativamente. Eles têm investido seu tempo. e eu sou privilégido para trabalhar com eles aqui, para trabalhar com eles. Ou seja, que eu poderia dar uma plataforma. Eu sou artistas mesmo, e eu acho que é uma grande alegria trabalhar com eles. e eu acho que é uma grande alegria. Eu acho que é uma grande alegria. e eu acho que é uma grande alegria. Eu acho que é uma grande alegria. Mas aqui você pode ver um grande alegria, um grande alegria, um grande alegria, um grande alegria. e eu acho que é um grande alegria. E eu acho que é uma grande alegria. Muito obrigado. Muito obrigado. O debate do Pinti, e eu tivesse sempre atendido. Eu trabalho do Soudajay. Eu trabalho em Soudajay, e meus gostos de se sentir, quando eles me criam um gostosidade. E eles também são muito bacana. Pois são todos os meus memórios, com a minha família, as minhas nomeadas, quem me venha quando chegar e eu sei, quanto nos sentir a casa, Obrigado. Obrigado. Obrigado.